Como participar como hóspede ao Miss Trans Itália Sud-América? Como preparar o seu vídeo Miss Selfie de apresentação? Diga o seu nome de Miss. Sono la Miss Trans, e mi chiamo, nome d'arte. Serei hóspede do Miss Trans Itália Sud-América. Envie o seu vídeo selfie ao 338-311-0078. Sous-titrage ST' 501